Sou nego, senhor doutor. Pra o preconceito, repare, eu sou mesmo nordestino, construção lá da favela. Agradeça ao divino. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor desde quando menino. Sabem a danada história? Em cada página a morte, os livros todos cobertos de sangue puro e bem forte. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, sem nenhum tantinho de sorte. Os tais navios negreiros carregavam todo o medo. Atiravam ao mar, sem reza e nenhum enredo. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor em um sofrimento azedo. Nosso coração bobeia, sangue bem puro africano. Nossas artes da tal vida e o nosso cotidiano. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor. Adivindas dos oceanos. Os sonhos, sim, as prisões da raça em obediência. Até juntinho e tão unidos pedimos tanta clemência. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor. Das bem tristes consequências. Até os nossos bebês, pontas de boa esperança. Vocês veem e assassinaram, escravizaram crianças. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, imposto por mal herança. Na dor da fratura exposta, o dito lombarriava. Cada porrete quebrado, o corpo todo chorava. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, sem eludir a palavra. Uma máscara de ferro nos proibia de chorar. O nosso morto silêncio, sem poder lacrimejar. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, por onde eu for caminhar. Até a fé nos bons santos foi presa, sem nem sermão. O axé puro de Oxalá sofreram a mutilação. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, tão secular desde então. Dividiram nossa vida. Filhos foram separados. As mães viram eles sendo bem-vendidos no mercado. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, no futuro segregado. O tronco foi nossa cama. Laçados sem despedidas. A pele fora trocada por dolorosas feridas. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, sem nós contra as partidas. Estupraram nossas damas. Na única dita certeza. Sangrando-as em dores, na alma. E em sua tal natureza, sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, imposta pela nobreza. A gente sua, e muito, quando traçamos concreto. Para sustentar a nossa fome. O nosso papo, ela é reto. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, ao botar laje no teto. A nossa aceita por paz é a identidade forte. Esta é a nossa pele. Toda diretriz e norte, sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, sendo o bom leão do norte. Na mal dor da escravidão, nossa carne foi abatida e cortada nos açoites. Bem despida, mal vendida. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, sem nem contar despedida. Parem com demagogia. Não precisam camuflar que o tal racismo de cor pertence ao seu gostar. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, imposta no caminhado. Digo, a nossa boa gente, não tem de quem sobrenome, mas a nossa dura história vence quaisquer dor e fome. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, que muito nos consome. A gente é assim, madeira, de leik e nadinha rói. A nossa feira da vida é vendida só de mói. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, da exclusão que bem corrói. Somos Martha Luther King e Malcolm X em inglês. Respiramos lampião com facão e nordeste de Ney, sou nego. Senhor doutor. E carrego toda a dor, sem regras de português. Maria Firmina, agora. Digo, Dandara presente. Somos Marielle Franco, viva sempre e eternamente. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, de Elza Soares da gente. Digo, a nossa Angela Davis. Maria Bonita em luz. E a nossa Michelle Obama. Carolina de Jesus. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, posta em minha eterna cruz. Na manandragem, senhor. A gente é boa semente. Para espalhar nossa luta e, de modo consciente, sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, de uma raça tão potente. A gente bem se machuca quando o chato preconceito atira bem na cabeça do dever todo o respeito. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, dos tais crimes sem sujeito. Pois nós ora e também reza. Digo, muito agradece. Nos ramos, somos mal-olhado. E a inveja que bem padece, sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, no bombo de cada prece. Sim, nossa felicidade é o sorriso da luta. É a alma tão resistente. É a tal pedra mais bruta, sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, que o mal sempre bem permuta. Não, 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 não. Não, senhores. Vocês que nos devem tudo. Os direitos, liberdade, salário justo, estudo. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, pois digo, e sem sobretudo. Nós somos tanto insabidos. Digo a nossa engenharia, faz um prédio no céu. Faz obras com alegria. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, partilhando a empatia. Quando a bendita entrevista para um bom danado trabalho, julgam-me por minha cor. Como se fosse cascalho. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, do tanto bom que bem vai. Sabem falar da feto, ou seguir sempre feliz? Pois viraram simples posses para cada uma cicatriz. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, que tornou-me tão infeliz. No mercado de vocês, a carne ainda mais barata é sim a nossa. Sim, a nossa. Sem ter isenção a chibata. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, sem dó e sem bravata. Já no parecer da luta, Nossa raça sempre vibra. Nadinha nos acovarda diante de qualquer briga. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, bem sem sentido e dolorida. O sistema dos riquinhos nos bem-puta a pressão. Nos remete-se à dor, da mal-discriminação. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, sem viver com o perdão. Nós somos ditos quilombos. O tal despejo nas favelas. O medo que tem cor preta entre os becos e a viela. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, sem lamenta e churumela. Nosso suor é marcado, é o palmar de luta. É o zumbi para a memória. É guerra também, conduta. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, tão tornada de absoluta. Não tem aquela barraca, bem lá no oitão de seu Zé. Lá tem muita vivência, crença, valores e fé. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, com amém e com axé. Ô moço, moça de classe. A gente troca Japão por cuscuzinho com ovo. Nossa fome é a razão. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, com bom gosto de feijão. Nós sambamos aí na cara de qualquer tipo racismo. Ataú, fuleci, seu Zeca. Sem algum exclusivismo. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor. É assim que resistimos. Somos os negos e as negras. Pretos, pretas, tudo ciente. Mulatos, mulatas, digo só academicamente. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, cheio de oxe e oxente. Nós não votamos em mito. Pois nós é antirracista. O Marighella é o tom de se viver ativista. Sou nego, senhor doutor. E carrego toda a dor, pão do fogo, nos fascista. Doutor, pois digo, sou nego. Num folheto de papel. Quem também o é, bem o sábio, o Cristo. O grande menestrel. E a dor que eu tanto carrego, doutor. Lhe diga e não nego. Eu escrevo ele em cordão.